A ONG Pradet promoveu esta quinta-feira uma formação sobre a saúde mental aos grupos categoriais da Igreja Nossa Senhora da Graça e os cidadãos em Tacitolo. Segundo o coordenador do Programa de Assistência da Doença Mental da Pradet, Nicolau Vicente Ximenez, o programa visa ajudar os grupos categoriais da Igreja e os cidadãos em Tacitolo para controlarem emoções e evitar a pressão psicológica. O maior problema de hoje é a situação pandêmica e que poderá prejudicar a saúde das pessoas. Por isso, promovemos esta atividade para que os cidadãos possam evitar a pressão psicológica, principalmente a equipa da linha de frente. Osório Babu, um participante, mostrou-se satisfeito com esta iniciativa. Garanto que a formação poderá ajudar a nossa atividade diária e podemos gerir emoções e controlar as atitudes. A ONG Pradet promete realizar a atividade idêntica em outros sucos. Dulce Tillman e João da Costa na reportagem. A ONG Pradet promete realizar a atividade idêntica em outros sucos. A ONG Pradet promete realizar a atividade idêntica em outros sucos.